Bom dia a todos e a todas, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, passarei mais do dia. É só de ser deputado, Luciano Pimentel, que procede da leitura da sessão anterior. Ata da 79ª sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Segipte, realizada no dia 29 de dezembro de 2021, às 13h20min, segundo período da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura, com a presidência do excelentíssimo senhor deputado Luciano Bispo, secretariado pelos senhores deputados Luciano Pimentel e Jefferson Andrade. A seguir, passou-se a ordem do dia, foram discutidos e aprovados por unanimidade em primeira discussão, os projetos de lei nº 261, 2020 e 7, 2021 e os projetos de lei nº 80, 2021 e 333, 2021 e 337, 2021 e 339, 2021. E os projetos de resolução nº 52, 53, 2021 e em discussão única, a moção nº 155, 2021 e as indicações de nº 692 a 790, 2021. Nada mais a tratar, o senhor presidente convocou a sessão extraordinária para as 13h27min, em seguida encerrou a sessão. Ata da 80ª sessão extraordinária da Assembleia Legislativa de Segipte, realizada no dia 29 de dezembro de 2021, às 13h27min, segundo período da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura, com a presidência do excelentíssimo senhor deputado Luciano Bispo, secretariado pelos senhores deputados Luciano Pimentel e Jefferson Andrade. A seguir, passou-se a ordem do dia, foram discutidos e aprovados, em segunda discussão, por unanimidade, os projetos de lei nº 335, 338, 340, 2021 e, por maioria, o projeto de lei 319, 2021. Nada mais a tratar, o senhor presidente convocou a sessão extraordinária para as 13h36min, e, em seguida, encerrou a sessão. Ata da 81ª sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Segipte, realizada no dia 29 de dezembro de 2021, às 13h36min, segundo período da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura, com a presidência do excelentíssimo senhor deputado Luciano Bispo, secretariado pelos senhores deputados Luciano Pimentel e Jefferson Andrade. A seguir, passou-se a ordem do dia, foram discutidos e aprovados, por unanimidade, em segunda discussão, os projetos de lei nº 261, 2020 e 7, 2021, nos termos dos respectivos substitutivos, os projetos de lei nº 80, 2021, 333, 2021, 337, 2021 e 339, 2021, e os projetos de resolução nº 52 e 53, 2021, nada mais a tratar, o senhor presidente convocou a sessão extraordinária para as 13h38min e, em seguida, encerrou a sessão. Ata da 82ª Sessão Extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no dia 29 de dezembro de 2021, às 13h38min, com a presidência do excelentíssimo senhor deputado Luciano Bispo, secretariado pelos senhores deputados Luciano Pimentel e Jefferson Andrade. A seguir, passou-se a ordem do dia, foram discutidos e aprovados, em terceira discussão, por unanimidade, o projeto de lei nº 335, 338, 340, 2021, prosseguindo, foi colocado em apreciação, em terceira discussão, o projeto de lei nº 319, 2021, sendo que, a seguir, foi discutido e aprovado, em terceira discussão, por maioria, o projeto de lei nº 319, 2021. Nada mais a tratar, o senhor presidente convocou a sessão extraordinária para as 13h57min e, em seguida, encerrou a sessão. Ata da 83ª sessão extraordinária da Assembleia Legislativa de Sergipe, realizada dia 29 de dezembro de 2021, às 13h57min, segundo período da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, com a presidência do excelentíssimo senhor deputado Luciano Bispo, secretariado pelos senhores deputados Luciano Pimentel e Jefferson Andrade. A seguir, passou-se a ordem do dia, foram discutidos e aprovados, por unanimidade, em terceira discussão, os projetos de lei nº 261, 2020 e 7, 2021, nos termos dos respectivos substitutivos. Os projetos de lei nº 80, 2021, 333, 337 e 339, 2021. E os projetos de resolução nº 52, 53, 2021. Nada mais a tratar, o senhor presidente convocou a sessão extraordinária para as 13h59min e, em seguida, encerrou a sessão. Ata da 84ª sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no dia 29 de dezembro de 2021, às 13h59min, segundo período da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, com a presidência do excelentíssimo senhor deputado Luciano Bispo, secretariado pelos senhores deputados, Luciano Pimentel e Jefferson Andrade. Passou-se a ordem do dia, não tendo havido emendas, foram declaradas, aprovadas em redação final, os projetos de lei nº 335, 338, 340 e 319, 2021. Nada mais a tratar, o senhor presidente convocou a sessão extraordinária para as 14h00min e, em seguida, encerrou a sessão. Ata da 85ª sessão extraordinária da Assembleia Legislativa de Sergipe, realizada no dia 29 de dezembro de 2021, às 14h, segundo período da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, com a presidência do excelentíssimo senhor deputado Luciano Bispo, secretariado pelos senhores deputados, Luciano Pimentel e Jefferson Andrade. A seguir, passou-se a ordem do dia, não tendo havido emendas, foram declaradas, aprovadas em redação final, os projetos de lei nº 261, 2020, 7, 2021, 80, 2021, 333, 337 e 339, 2021. Os projetos de resolução de nº 52, 53, 2021. Nada mais a tratar, o senhor presidente convocou a sessão ordinária para o dia 4 de janeiro de 2021, no horário regimental, em seguida, encerrou a sessão, sala das sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, em 29 de dezembro de 2021. Lido, senhor presidente. É a presença, senhoras das lindas, não havendo proposta de alteração, declaro agravado. Só o deputado Jefferson Andrade que faça a leitura do expediente. O projeto de lei ordinária de nº 45, senhor presidente, de autoria da deputada Maria Mendonça, que declara a tradição ancestral da renda de Bilro, Imposto Redondo, como patrimônio cultural e imaterial do Estado de Sergipe. Projeto de lei ordinária também da deputada Maria Mendonça, de nº 46, que declara as matrizes tradicionais do forró sergipano, como patrimônio cultural e material do Estado de Sergipe. Projeto de lei ordinária de nº 61, do deputado João Marcelo, que torna obrigatória a realização de exames para tectar o TEA, o transtorno do espectro autista, nas crianças até 12 anos de idade, na rede estadual de saúde e da outras providências. Projeto de lei ordinária de nº 62, do deputado João Marcelo, que institui o programa Atividade Funcional para Crianças e Adolescentes com Deficiência na Rede Estadual de Ensino e da Outras Providências. Projeto de lei de nº 63, também do deputado João Marcelo, institui a campanha de conscientização sobre a depressão infantil e na adolescência e da outras providências. Projeto de lei ordinária de nº 65, de autoria do deputado doutor Samuel, que institui a gratuidade em estabelecimentos culturais para os policiais militares, civis, bombeiros militares, guardas civis municipais, agentes de trânsito e agentes penitenciários atuantes no Estado de Sergipe, mediante a apresentação de identidade funcional. Projeto de lei ordinária nº 74, do deputado João Marcelo, que institui a campanha de conscientização sobre o transtorno obsessivo compulsivo, TOC, e da Outras Providências. E projeto de lei ordinária de nº 75, de 2020, da deputada Maria Mendonça, que estabelece normas de proteção aos consumidores filiados às associações de socorro mútuo do Estado de Sergipe. Ofício externo da Secretaria-Geral de Governo, que é uma resposta ao ofício de nº 241, de autoria do deputado doutor Samuel, solicitando a implantação de rede de abastecimento de água no povoado Lagoa do Juazeiro, no município de Porta Folha. Ofício externo de nº 2.428, da Secretaria de Estado da Administração, formação sobre termo de cooperação técnica entre a SEAD e a CEFAES. Ofício circulado em nº 821, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade. Uma comunicação de celebração de contratos, termos de colaboração e aditivos. Ofício externo de nº 9.083, da Secretaria de Estado de Educação, do Esporte e da Cultura, análise do DIZ e das solicitações cadastradas. Ofício externo de nº 2.738, da Procuradoria-Geral do Estado, que comunica à Assembleia Legislativa, a celebração de acordo de cooperação técnica entre o Estado de Sergipe, através da Procuradoria-Geral do Estado, e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ofício de nº 211, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que o convênio que entre se celebra a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Sociedade Educacional e Cultural Sergipe Del Rey, para dar continuidade ao programa do estágio desta Secretaria. Ofício externo de nº 4.693, da Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Defesa do Consumidor. Termo de cooperação técnica de nº 9, de 2022, entre a Secretaria de Justiça e a Companhia Estadual de Habitação de Obras Públicas, a CEOP. Ofício de nº 613, da Caixa Econômica Federal, Crédito e Recursos Financeiros. E ofício também da Caixa Econômica Federal, de nº 614, de Crédito e Recursos Financeiros. Para a Secretaria, todos para a Secretaria de Esporte do Estado de Sergipe. Lido o expediente, Sr. Presidente. Passaremos para o pequeno expediente com a palavra do deputado Irã Barbosa. Muito bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos e todas que acompanham esta sessão. Presidente, eu quero começar o meu pronunciamento me solidarizando à luta dos auditores fiscais e tributários aqui do Estado de Sergipe, que estão em paralisação, em greve de advertência de 48 horas, iniciada a partir da zero hora do dia de hoje, na luta para que haja o cumprimento de uma promessa feita pelo governo do Estado em relação à sua pauta de reivindicação, que trata de algo que já discutia aqui nesta tribuna, que é a unificação das carreiras daqueles trabalhadores. Então, minha solidariedade a todos eles. Aproveito também para manifestar minha solidariedade ao Magistério de Aracaju e do Estado de Sergipe, que também hoje estão realizando assembleias para discutir suas pautas de luta. Mas quero, Presidente, também aproveitar essa oportunidade aqui diante dos colegas para manifestar a minha satisfação, a minha alegria, pela vitória que os defensores da cultura tiveram no dia de ontem. Ontem nós assistimos à derrubada dos vetos, a Lei Aldeblanc 2 e a Lei Paulo Gustavo, os vetos presidenciais que atingiam de forma dura um dos setores que mais foi abalado pelo período da pandemia e um dos setores, senhor Presidente, que qualquer pessoa que tem o mínimo de discernimento entende como estratégico para o desenvolvimento da nação. O Brasil ainda é um dos países que figura como sendo uma das nações com maiores índices de exclusão cultural. E os vetos apostos pelo Presidente da República, a Lei Aldeblanc 2 e a Lei Paulo Gustavo, evidentemente iriam aprofundar tudo isso, porque iria paralisar um importante setor, não apenas da vida social, mas um importante setor da economia. É bom lembrar que o setor cultural emprega, direta e indiretamente, milhões de pessoas. É bom lembrar que o setor também é responsável por beneficiar municípios onde muitas vezes, e essas leis, esses incentivos, chegaram a municípios que muitas vezes sequer foram alcançados por qualquer tipo de benefício na área da cultura. Eu sou testemunha, essa semana mesmo, estive num povoado interior de Sergipe, em que um grupo de jovens que dança e preserva a cultura popular naquele município, pôde se organizar melhor a partir do acesso de projetos que apresentam essas leis. Vetar essas duas leis seria atrasar ainda mais a cultura. São cerca de 6 milhões de pessoas empregadas através do setor cultural e um setor que movimenta 5% do PIB. Portanto, além de prejudicar a cultura, prejudica a economia nos países. Deputado, tem mais dois minutos. Obrigado, presidente. Nesses dois minutos, eu quero tratar também de uma audiência que tive ontem, uma reunião de trabalho que tive ontem na Secretaria de Estado da Saúde, da qual participaram integrantes da Associação Sergipana de Deficientes Visuais, com os quais nós tratamos, junto à Secretaria de Saúde, ainda de problemas relativos ao CER4. Eu já me pronunciei aqui na casa sobre uma visita de trabalho que fiz ao CER4, identificando alguns problemas, uma visita assistida com os representantes da SDV. E ontem nós fomos ter novas tratativas com a Secretaria a respeito disso. Mas estive acompanhado tanto de Vitor Almeida, que é o presidente da associação, mas, além disso, tratamos também, presidente, de um tema que espero que a gente comece a aprofundar. Trata-se dos direitos das pessoas intersexos. Nós estivemos lá com a representante da Associação Brasileira de Intersexos, estava lá conosco a Moni Porto, tivemos, de forma remota, a participação de Pã Merreira, e também estava conosco a Adriana Lohana. E lá nós conseguimos discutir com a Secretaria de Estado de Saúde a possibilidade, inclusive, de iniciarmos um fórum de discussão para que nós possamos dialogar com mais profundidade com os trabalhadores da área da saúde, especialmente, as questões relativas aos direitos das pessoas intersexos. Então, eu quero aqui agradecer a atenção da Secretaria de Saúde e a sensibilidade pelos encaminhamentos que foram tomados, e nós vamos continuar, evidentemente, acompanhando tudo isso. Era isso, senhor presidente. Eu agradeço a vossa excelência e aos colegas. Muito obrigado. Com a palavra, deputado, aqui, de Lima. Bom dia, colegas, deputadas, deputados, pessoal de casa, imprensa, todos que estão acompanhando. Eu vim, senhor presidente, hoje fazer um apelo e peço para que vossas excelências somem esse apelo. Vocês devem estar acompanhando nas redes sociais a mobilização de todo o Estado pelo caso da pequena Liz Vitória. Liz, desde dois meses de idade, ela está internada no hospital. Ela já está com nove meses. Vejam, vocês são mães, pais. Imagine o que é sua filha, com dois meses de idade, já está com nove, e ainda não conseguir sair do hospital para ter o tratamento adequado em São Paulo. Como assim pede a medicina? Certo? Então, passou por diversos procedimentos, exames médicos, tudo isso para chegar ao diagnóstico de uma pseudo-obstrução intestinal. Só que aqui não existe o tratamento adequado, senhores. Então, a gente pede essa solicitação de transferência médica para São Paulo, onde ela vai ter o tratamento adequado e melhor condição de vida. só que a família tem travado uma luta diária com o plano de saúde PlanMED, que negou a possibilidade e tem ignorado também decisão judicial, senhor presidente, que vai determinar, sim, a transferência de Liz para o seu tratamento adequado. Então, a gente está fazendo um apelo à PlanMED, para ter a transferência. A pequena Liz precisa estar sofrendo. Quem assiste os vídeos da pequena Liz nas redes sociais, vê o sofrimento da família. Recebi e-mail da avó Ana, do pai Daniel, está aqui a minha solidariedade. Então, eu quero aqui fazer ecoar o grito dos pais, dos familiares, da população sergipana, que está pedindo por Liz. Então, conto com vossas excelências para somar nessa luta. É uma criança que está sofrendo. E a gente pede para que a gente consiga ter o tratamento adequado. Obrigada, senhores. Ah, senhor presidente, senhor presidente. Outra coisa. Rapidinho, olha, eu tenho tempo. Eu quero saber de Edivaldo um negócio. Porque eu já fui três vezes seguidas tentar me vacinar. Um ponto de saúde é Amélia Leite, no bairro Suíça. E a gente não consegue nem as senhas, porque tem mal uma equipe que está dando o suor, porque a maioria saiu por conta da Covid. E eles não fizeram remanejamento, mandaram mais equipes para ajudar. A população do Suíça sofrendo. Outras localidades também sem vacina. Eu fiz o apelo junto a algumas pessoas que estavam lá, fizeram a denúncia. E eu só vejo Edivaldo fazendo propaganda, que está tudo lindo em Aracaju. Então, eu quero fazer esse registro também. Qual a palavra do deputado Zezinho Guimarães? Senhor presidente, senhor presidente, também faço um apelo. Vacina e kit. Perder kit, nós estamos ruins. Logo o kit. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no pequeno expediente, eu quero pedir a vossas excelências o apoio, porque ainda hoje eu apresentei uma proposta, um projeto de lei, que tenta corrigir, de certa forma, a nossa legislação no que se refere a tributos. O que é que acontece? Ao ser contribuinte e ao ser autuado, ele tem o auto, o direito de defesa. Então, o que acontece na legislação tributária. Todos os órgãos fazendários têm os seus conselhos que permitem ao contribuinte fazer a sua defesa. E aí a gente tem um conselho de contribuintes que é, de certa forma, paritário. São três, são sete membros, três membros são indicados pela Secretaria da Fazenda, com o auditor fiscal e etc. E três membros são da população civil. Então, esse conselho é quem rege, é quem avalia os recursos dos contribuintes. Acontece que sempre tem, nesses conselhos, o voto, quando é empatado, o voto de Minerva. E é isso que a legislação federal já corrigiu. Já corrigiu. Então, o que nós estamos propondo aqui aos colegas é que a gente também adeque a nossa legislação à legislação federal. Porque o que acontece aqui em Sergipe, especificamente? A Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa em todos os tribunais, todas as câmaras fiscais do Brasil. Antes de Sergipe tem uma coisa interessante. Toda vez que há empate, 3 a 3, o secretário da Fazenda, que é o voto de Minerva, sempre votou contra o contribuinte. Contra o contribuinte. E a legislação federal que diz que isso não é possível... Deputado, tem mais dois minutos. Obrigado, senhor presidente. Porque nunca, em 100% dos casos em Sergipe, 100% só foram contra o contribuinte. Mesmo o contribuinte depois vindo a buscar outras instâncias e provando que estava correto. Portanto, o corporativismo da Secretaria da Fazenda, no que se refere ao Conselho de Contribuinte, permeia isso há anos. E aí a legislação federal veio corrigir essa distorção que existe na nossa legislação. E o que eu estou pedindo, presidente, é que a gente adeque a nossa legislação o que a federal já age dessa forma. No caso, sempre no caso de empate, favorece o contribuinte. Isso é o que diz a Lei Federal 13.988. Sempre que há empate, quando há discussão nos conselhos de contribuinte, não há voto de Minerva. Não há voto de Minerva. Porque se houver, sempre... E Sergipe é taxativo, sempre contra o contribuinte. E isso não é factível. A legislação federal já se adequou. E eu estou pedindo aqui aos senhores, apresentei um projeto hoje, amanhã será feita a leitura, para que a gente possa adaptar a nossa legislação à legislação federal. Não é possível continuar dessa forma. Se um fiscal autuar um contribuinte, pode ter certeza absoluta... Deputado, você vai ter mais um minuto para encerrar. Obrigado, senhor presidente. Se for autuado, certamente ele perderá. Porque o voto corporativo das entidades fiscalizadoras só leva o contribuinte a perder. E aí vai almerar ainda mais o contribuinte, senhor presidente. Porque ele vai ter que buscar outras entrâncias. Vai ter que buscar contratar um advogado, vai ter que gastar dinheiro com advogado, e vai ter que recorrer aos tribunais. Mas, lhe digo com sinceridade, pelo que eu conheço, 90% ganha os autos. Por quê? Porque em Sergipe, que eu acho que é o único, tem um negócio chamado de FINAT. E as multas decorrentes de autos de infração, 99%, ou é 90%, fica com o fisco. Então... A gente precisa acabar com essas distorções. Eu estou oferecendo aqui a esta casa a possibilidade de a gente adequar a legislação estadual, a legislação federal, e acabemos com esse voto de Minerva, que tem sido, ao longo desses últimos 22 anos, 100% a favor ou contra o contribuinte, mesmo sabendo, às vezes, porque o contribuinte, às vezes, erra, é verdade que erra, sonegação existe, ninguém aqui está querendo passar. Agora, quando há um erro do fisco, o cliente tem que ir para a justiça comum, porque no conselho de contribuinte, zero de chance. E é isso que a gente precisa corrigir e deixar que, nas entrâncias tributárias, permeie essa igualdade, para que evite mais um custo do contribuinte sergipano. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo mais deputados inscritos, nós passaremos para o dia. Antes, eu queria avisar os colegas que hoje, com a autoridade da deputada Goretti Reis, nós entregaremos um título à doutora Juliana da Silva Santana Pereira. São às 16 horas. E amanhã, às 11 horas, ao período do deputado José Zinho Guimarães, o vice-governador da Bahia, doutor... Oh, de Alagoas, desculpe, deputado. Doutor José Vanderlei Neto, e Severão Tizadão Sergipano. Então, estão todos convidados para participar. Então, passaremos do dia. É o projeto de lei ordinária, número 120, barra 2020, que é em segunda discussão, que é a LDO. E eu quero avisar os colegas deputados que, quem quiser colocar emenda, na LDO, está... Vamos receber até o dia... Dia 11 de julho, até meio-dia. Pelo e-mail. Quem quiser pode mandar o e-mail para botar a emenda na LDO. Para a Secretaria da Mesa. Ok? Então, o projeto de lei ordinária, número 120, barra 2022, do Poder Executivo, em segunda discussão, em discussão e votação, os deputados que aprovam permanentes continuam aprovados. Não havendo deputados, que para o grande expediente, não havendo mais deputados, que aproveito para agradecer a presença dos senhores deputados, dos profissionais da imprensa, das pessoas que estão nas galerias, ao tempo que convoco a sessão ordinária para amanhã, quinta-feira, 7 de julho, no horário regimental. Declarece a presença de sessão. Obrigado. 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 Obrigado.